Destruindo a concorrência, mandando as melhores TG Kleber Ao médio volume A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 E aí Aqui, a música não para Atrás da Uca Alcançando o nível 1 O máximo em audiência Enquanto isso, a concorrência Tá lá embaixo Quem passa a Paradox Quem passa a Paradox Quem passa a Paradox? Quem passa a Paradox Quem passa a Paradox Quem passa a Paradox Quem passa? Quem passa? Quem passa a Paradox? Quem passa a Paradox Quem passa a Paradox Quem passa a Paradox Quem passa a Paradox? Quem passa a Paradox Quem passa a Paradox Quem passa a Paradox Quem passa a Paradox Destruindo a concorrência Mandando as melhores DJ Kleber Ao médio volume Ao médio volume Ao médio volume Arrum É um diário Mont Angeles Conseguir que Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 I'll let you go Oh oh, daddy I don't know, baby Oh oh, daddy I don't know, baby I close my eyes I'll never let you go I close my eyes I'll never let you go away I close my eyes I close my eyes I'll never let you go A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri